oi oi meus amores sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e você que ainda não me conhece muito prazer o meu nome é daiane dá um oi mamãe oi hoje nós estamos aqui em Guarianuçuru indo pra Foz do Iguaçu e nós encontramos umas índias lindas e maravilhosas aqui ó elas são muito simpáticas uma se chama Maria a outra se chama Rosa e a outra não é cravo não a outra é eu esqueci como que é nesse ano nesse ano é nós compramos aqui a gente tá na BR um chacalho né meu amor eu tô com a cara lavada né porque eu não passei nenhum blush hoje é um arco e flecha me ajuda meu amor um sacudinho não sei o que aqui ó e aqui para guardar olha que lindo sol lindo e maravilhoso e assistinha né meu amor assistindo para guardar ovos não são ovos dá para guardar outras coisas dá um oi meninas elas estão com vergonha é vocês que fabricam né e as mulheres só as mulheres que trabalham aqui nessa tribo como tá o nome da tribo mesmo cai gangue cai gangue ela fala assim só que ela tá com vergonha tá gente olha que maravilha olha que maravilha é com bambu né não é bambu é a casca do bambu que vocês fazem um gataquara olha que lindo ai esse daqui vocês tijem com o que tinta tinta do que tinta não é tinta glass não é pigmentação do rato antigamente eles pegava tinta da própria natureza hoje não hoje eles compram pigmento é isso ai espera ai meu amor vai aquele beijo aquele abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí